Segundo, amigos e amigas, estamos aqui na Ironberg de novo, vamos fazer mais um treinão hoje, conhecer mais uns equipamentos, hoje o treino é de peito, então vamos ver, eu estou com uma leve tendinite no ombro, então talvez algumas execuções fiquem meio parciais, porque eu vou até onde não dói, quando começa a doer o paro, indicações do fisioterapeuta, mas tenho certeza que vai dar para aproveitar bastante e você conhecer um pouco aí dos equipamentos, fechou? Bora lá então treinar, vou tentar gravar o máximo possível aqui para vocês. Tchau, tchau. 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 Salve, salve, terminamos o treino, então, foi treino de peito hoje, finalizei com abdômen, peito eu não estou fazendo supino por conta da limitação do ombro, então eu estou ficando mais com, até testei a máquina do supino, que ele simula o supino só para testar a máquina e aí é bem desconfortável, mas é bem desconfortável para mim, né, porque eu estou meio machucado, mas bem massa, lá tem o supino reto, supino inclinado, máquina, um aí que eu postei que é a máquina do crucifixo, essa eu nunca tinha visto e é talvez uma das grandes novidades, assim, pelo menos para mim, porque nem sabia que existia máquina de crucifixo, achei bem confortável porque o braço dela se move, então você consegue deixar mais confortável de acordo com a sua biomecânica, não é estático, né, o negócio ali duro que você acaba ficando desconfortável, deu para colocar uma carga legal, gostei bastante, ele é inclinado também, aí tem supino, supino reto, supino inclinado, supino declinado, então, assim, é bem completinho mesmo a questão de pesos lá, dá para treinar peito sossegado tranquilamente, até fazer várias variações, que tem crucifixo reto, crucifixo inclinado e tal, o exercício que eu mais faço, que menos dói, o ombro é crossover, então, acaba que eu vou mudando as angulações do crossover só para não ficar sem treinar peito e abdômen é bem bacana também, porque tem, abdômen dá para você fazer no chão, né, não precisa ser bem de máquina, mas tem, acho que, quatro máquinas lá para abdômen e, assim, todas elas são para o reto, né, abdômen reto, mas vai muito do conforto de cada um, né, eu gostei bastante do que o braço vem aqui em cima, achei que, e a perna sobe também um pouco, achei que deu uma boa segurada, uma boa ativada, mas tem também os mais básicos, que é aquele que você só vai para baixo e tem vários estilos, então, dá para ir mesclando também, o bom é que dá para colocar carga, né, muito, existe o mito de que abdômen tem que fazer 50, 100 repetições, mas se você colocar uma carga legal e fizer 8 a 12 repetições com qualquer músculo, você vai hipertrofiá-lo bem mais fácil do que diminuir a intensidade e aumentar o volume, então, as máquinas, elas privilegiam a intensidade porque você vai colocando peso na máquina, beleza? Então, é isso, depois eu posto mais, estou aprendendo ainda esse negócio de vlog, tá, não é muito meu estilo ali ficar gravando treino, mas à medida que você for tendo paciência, acompanhando, eu vou melhorando com o seu feedback também, eu vou ajeitando algumas coisas e a gente vai treinando junto, beleza? Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.